Vou acordar aqui, vou acordar a vovó, pra gente viajar hoje. Vovó, vovó, vovó acorda. Oi. Acorda, vovó, a gente tem que viajar. Já tá na hora? Já, já são cinco e meia. Eu moço o homem é oito horas. Que hora que sai? Oito horas, a gente tem que ir. Então a gente ainda tá com muito tempo. Tá, mas a gente tem que chegar um pouquinho mais cedo. A gente vai tomar café aqui ou lá? A gente vai tomar aqui, eu acho melhor lá, mas lá tem coisinha de tomar café. Ou você quer tomar café lá? Não, vamos fazer café aqui, que a gente faz o café mais caprichado. Tá. É porque a chega... Eu faço café, você coloca a mesa. Tá. Eu vou fazer o café. Eu quero café e leite, você. Aí vai bater um bolo ali na geladeira, eu vou querer ele. O orfo, você não quer não? Não, eu quero bolo. Bolo de quê? Eu vou querer bolo de chocolate com um suco. Deixa eu arrumar aqui a mesa. Eu quero um pãozinho com queijo. Tá. Vou arrumar aqui a mesa. Prontinho. Aí você vai fazendo aí o café. Que eu já fiz a mesa aqui. Pronto. Aí vovó aqui, ó. Hum, para que tá com a cara boa. Meu cabelo tá maravilhoso, tá? Tá mesmo, vovó. Que dia que você faz essas trancinhas? Ontem. Ontem não ficou bonitinho, mas agora eu vou comer aqui o meu bolinho. Cabelo preso é melhor. Verdade. Eu ainda vou colocar uma... Já que eu não consegui a peruca colorida, né? Às vezes lá a gente acha, né? Você já tomou o seu café, vovó? Tô tomando. Eu acabei de tomar o meu. É, eu vou lá trocar de roupa, tá? Vou aqui colocar minha roupa. Vou colocar aqui meu negocinho. E cadê meu óculos? Meu óculos sumiu. Ah, tá aqui atrás. Você já vai com a blusa da copa ou você vai colocar lá? Não, eu vou colocar lá. Tô pronta. Nossa, você tá chique, hein? Tá. Agora eu vou me aprontar. Ó. Fiquei bonita demais, fiquei. Ficou mesmo. Cadê as malas? Tá ali na sala. Tá vendo? Você escovou os dentes? Escovei. Qual que eu não vi? Vou escovar. Esse link seu tá bacana. Acabei, vovó, de escovar. Tá vendo? Então vamos. As malas tá aí. E a bolsa? A bolsa? A bolsa é essa aqui, ó. Aqui é a bolsa de mão. Tá vendo? Bolsa do tamanho das malas. É, então vamos. Não tem ninguém pra carregar. Chegamos, vovó. Aonde? Aqui no metrô. A gente vai pra gente... Aqui, ó. Aqui, ó. Tá no nosso horário. Eu nunca entrei, vovó. Eu nunca fui. E você, vovó? Quantas horas aí nesse relógio do metrô? Aqui são nove e vinte e oito. E o nosso horário é... Onze e vinte e oito. Onze e vinte e oito. E a gente vai que horas mesmo? Doze horas. Doze e um. Então, vai demorar um pouquinho. Olha, vovó, ao lugar de tirar a foto. Vamos tirar? Disse, gente. Bom, a gente vai colocar umas malinhas aqui e vamos tirar a foto. Você quer tirar aí você? Pode ser. Ou então você senta de cá e é de lá. É porque esse banquinho aqui atrapalha. Pô, o banco não cabe. Vamos tirar agora. Aí, essa vai ficar bacana. Ó. Ficou bonita. Gostei desse penteado que eu fiz. Maravilhoso. Como é isso, ela ficou linda o seu penteado. Agora eu vou guardar aqui na mala. No cabra da mala. Bom, qual você prefere? Uma dessas três aqui pra gente levar. Qual dessas três? Aqui, foto? Uhum. Essa, então, essas daqui a gente vai jogar furo. Vai levar essa. Vai descartar, né? Descartar. Então, agora vamos que... Oxe, vovó, eu só travei aqui. Vovó, tu travará, saí. A gente já tá no aeroporto? Já, a gente tá aqui. Aeroporto ou rodoviária? Metrô. É rodoviária, eu acho. Estação, né? Estação, uma estação. Vovó, eu vou querer levar um lanchinho pra comer lá no metrô. Você tomou café agora? É, mas só que demora. Então, eu vou querer levar um... Você não serve lanche, não? Acho que não. Bom, eu vou levar um sanduíchinho natural. E um... Um negocinho. O que você vai querer levar? Um sanduíchinho também. Sanduíchinho natural. Você vai querer levar café com leite? Não. Suquinho de laranja. Suquinho de laranja. Eu vou levar um cupcake desse aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Ô, mano, quer fechar? Fechou. Agora tá aqui dentro da malinha de mão. Então, agora vamos que eu acho que já tá na hora. Aqui, ó, passagem. Agora vamos. Vovó, não tem mão pra gente colocar as coisas. Não tem o quê? Não tem mão aqui pra botar essas coisas, não. Vou botar aqui tudo dentro da malinha de mão. E aonde fica as malas, bagagem da gente? Tá na nossa mão. Aí a gente... Aí o moço vai recolher. Ah, tá. Bom, é chegando aqui, vovó. E aqui pra gente colocar as malas no carrinho. Tá vendo? A malinha de mão eu quero levar, né? Onde que tava a minha comida. Nossa, o carrinho está bagagem. É, aí é só a gente deixar aqui que eles vão recolher. Então vamos, que eu acho que já tá na hora. Abre aqui, vovó. Por que que eu não quero abrir? Ah, abre aqui, ó. Não vamos entrar. Olha, vovó, que legal aqui, né? Que chique, né? Aqui tem cama, olha. Que legal. Muito bacana esse negócio. Não, vou colocar a nossa malinha aqui. Eu acho que vai vir um moço aqui passando com a nossa mala. Essa mala não cai na cabeça da gente, não? Não, ela é presa. Olha, vovó, o moço aqui, ó. O cara com a nossa coisa, ele colocou ali em cima. Tem que ser um armário fechado. É, mas não é nenhum. Tá bom. Você vai querer ficar na cama ou aqui? Vai, por enquanto é sentado, né? Se demorar muito a viagem, deita um pouquinho. É. Vou ficar aqui, então. Então, senhoras passageiros, vamos começar a andar o nosso trem. Então eu quero que todos fiquem sentados. E por enquanto, todos sentados com o sítio de segurança. Depois de uma meia hora que o metrô estiver andando, vocês podem deitar na cama se vocês quiserem. Olha, vovó, que legal. Eu vou deitar só à noite, que não tem nada pra gente ver. Verdade. Olha, vovó, que legal o metrô andando. Durante o dia a gente quer ver as paisagens. Verdade. Olha lá, vovó, que legal. Vamos ver as montanhas. Um tempo depois. Ai, meu amor já tá de noite. Eu tô com fome. E você? Vamos deitar um pouquinho. Eu tô com um pouquinho de fome. Eu vou pegar aqui meu sanduíche. Ah, o lanche, né? Que a gente trouxe. Você vai querer o seu? Quero. Aqui, ó. Aqui, ó. O seu suco de laranja. O metrô não serve nada, não, pra gente? Não, mas a gente tem que trazer. Ah, você ficou com o meu. Esse aqui é o seu, seu suquinho de laranja. Esse aqui é o meu. Mas agora vamos ir aqui. Olha aqui, tem uma capa de sentar. Vou tentar aqui e a gente comer. Hum, tá bom. Tem que ter veno? Não. Hum, tá bom. Vou fazer sanduíche. Tá. Seu suco de laranja tá bom. Delícia. Maravilhoso. Daí é um bichinho. A mamãe bateu um sono. Agora eu vou dormir. Qual cama que você quer dormir? De cima ou de baixo? Embaixo. Eu vou dormir aqui. A gente ainda deve chegar. Eu acho que a gente já chegou, né? Eu não vou estar com tanto sono. A gente acordou agora, já de manhã. Já é oito horas. Oito horas? Oito horas da manhã. Oito horas não serve um cafezinho pra gente, não? Não, é porque aí daqui a pouco a gente vai chegar na estação. Aí a gente pode comer no hotel. É. Segundo os passageiros, já chegamos ao nosso destino. Agora tem o Uber que leva a gente pro hotel? Sim. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Aqui vamos pegar a nossa mala. Então agora vamos. Ah, vovó, quase que eu esqueci da nossa foto. Pode esquecer não, né? Vá, mas às vezes eu vou aqui no banheiro, viu? Que eu tô com vontade de ir. Seguro que é a mala, mas que eu vou aqui. Pronto, vovó. Vou aqui no banheiro. Mas agora vamos? Eu esqueci meu óculos. E é verdade. E é verdade. Mas não, deve tá dando da mala, não? Não, deve tá. Deve tá. A gente chega lá no hotel, a gente come. Então agora vamos. Eu tô ansiosa pra ver o jogo, né? E a gente não conta... Que horas é o jogo? O jogo da segunda-feira, que é hoje, né? É hoje o jogo? Hoje é segunda, né? Hoje é o jogo. E sexta-feira também. Então, mas a gente não conta pro pessoal que a gente vai pro Catar, né? A gente vem aqui pro Catar. Mas o povo aqui fala inglês. É? Sim. Olha, mas já não fala inglês? Como que a gente vai fazer? Mas eu falo. Tem que ter um tradutor aqui. Mas eu falo inglês. Eu vou ver essa mala, ela tem um diamante. Pode vender, fica rico. Isso aqui. É? Não tem um moço diamante? Tava aqui dentro dessa mala. Ué. Vou pegar pra mim. Isso é cilada. A maçã. Mas eu vou deixar aqui mesmo, que talvez é a maçã, né? Não vou fechar aqui, então vamos. Se você quer ver a gente ir pro hotel comer e ver o jogo, você se inscreve no nosso canal, né, vovô? Cadê o Uber? E deixar o like. Agora a gente vai... A gente vai só no próximo vídeo. Tava pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Pois tem a continuação, né? Tem a continuação. A parte 2 que eu vou lançar, eu acho que é amanhã, né? Amanhã ou hoje de noite. Então, tchau, tchau. Até os episódios. Tchau. Tchau, tchau.